Salve, salve galera do Pomar e Hortem Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre germinação e análise de frutas, tá? Hoje o nosso escolhido é o caqui. O caqui, gente, para quem não conhece, é uma fruta maravilhosa. É uma fruta muito cultivada aqui na região sudeste. Praticamente quase toda a produção é no sudeste e no sul. Muita gente nem conhece o caqui. O caqui é fonte vital de vitamina A, B e C. Ele faz muito, muito bem a saúde. Ele veio para cá, para o Brasil, trazido da Ásia, tá? É originário da Ásia, da China, do Japão. Os japoneses na migração trouxeram muito aqui para cá e começaram a difundir essa cultura maravilhosa. Em Mogi das Cruzes tem muito, Salesópolis, Biritiba Mirim, Guararema. Esses municípios aqui têm muito, muito cultivo de caqui e ele vale muito a pena. Só que é uma cultura um pouco mais, digamos assim, demorada. Para você ter uma ideia, uma árvore enxertada de caqui demora cerca de três anos para começar a produzir. Uma enxertada, tá, gente? Não uma de pé franco. Então, é uma cultura que necessita um pouco de calma e tranquilidade. Mas a fruta é uma fruta maravilhosa, doce e sem acidez nenhuma. Então, vamos dar uma olhada nos tipos de caqui, como a gente faz para plantar e tudo o resto das informações? Vamos embora! Bom, gente, seguinte. O caqui, nós temos três tipos básicos, tá? Os taninosos, não taninosos e variáveis. Como que a gente determina isso? No grupo taninoso, tem o pomelo e o coração de boi. São os dois mais importantes. Aquele caquizão grande, assim, meio muito doce também. Mas, ele é taninoso. O que significa taninoso? O tanino é uma substância que dá aquele gosto de amarração na boca. Para quem já comeu caju, não conhece o caqui, mas comeu caju, sabe? Aquele gosto que parece que você está amarrando, assim. Aquela adstringência, digamos assim, tá? Isso é o tanino. Para destaninar, para tirar o tanino, você pode inserir a fruta num banho de vinagre ou álcool. E aí, ela fica legal também, fica boa para consumo. Outra modalidade muito importante são os não taninosos. O principal cultivar dessa classe, digamos assim, é o caquifuyu. O caquifuyu, ele é muito apreciado lá fora, na Europa. Porque ele não tem aquele gosto de amarração. Ele não tem o tanino. Ele é não taninoso. E exportam-se muito o caquifuyu por causa disso. Ele é sempre doce, tá? Caquifuyu. Agora, os que dão um pouquinho mais de trabalho, são os caquis variáveis. Por que eles são variáveis? Porque podem apresentar o tanino, pode apresentar aquele amarração na boca, ou pode não apresentar. Depende se tem semente ou não tem semente, tá? Aqui, nós temos o caqui chocolate e o caqui rama forte, como os principais, digamos assim, cultivares dessa classificação. O caqui, quando ele tem semente, ele tem essa coloração escura na polpa, ó. Que nem esse aqui, que tá quase podre, mas eu abri aqui pra deixar pra vocês, pra gente tirar as sementes dele. Se tem semente, tem essa coloração escura, que são alguns fenóis que a semente solta na polpa. E isso faz com que aquele tanino vá embora, que aquele gosto de amarrar, deixe o caqui. Então, se tiver semente, se for fecundado, se for um fruto fecundado, ele vai ser doce, não vai ter o tanino. E você vai poder plantar também, porque você vai poder retirar sementes. O caqui, gente, é muito fácil ser um fruto partenocárpico. O que significa partenocárpico? Um fruto sem semente. Não ocorre fecundação, tá? O ovário da fruta é desenvolvido, gente. Mesmo sem a fecundação. E aí a fruta fica bonitona, grande. Existem muitas frutas que se desenvolvem dessa forma. Uvas, várias frutas mesmo, tá, gente? Eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre pseudofrutos e frutos partenocárpicos, tá? Então, o caqui que tem a polpa clara, ele é partenocárpico. Não ocorreu fecundação. Então, você não vai conseguir achar semente. E ele, nessa situação, fica taninoso. Você tem que ou destaninar ou esperar ele amadurecer totalmente pra ficar docinho e saboroso pra gente comer, tá bom? Esse aqui é o rama forte. O rama forte é o caqui que eu mais adoro, tá? Essa é a minha opinião. Dêem a opinião de vocês aí qual é o caqui que vocês mais gostam. Bom, gente, então vamos pro plantio? Vamos pro plantio, que isso aqui tá muito informação, muita coisa e sem plantio, né? Então, beleza. Então, a gente tem lá, achamos um bendito de um caqui que foi fecundado, que tem semente, tá? Pega a semente lá dele, lava essa sementinha, tá? Lava ela e põe na água e põe pra secar. Essas daqui, põe pra secar na sombra, tá, gente? Não deixa no sol, não. Essas daqui, ó, essas cinco que eu pus aqui, já estão sequinhas, já lavadas, bonitinhas, tranquilo. Aí você vai pegar um copinho, tá? Pega um copinho, fura o fundo do copinho, pega a nossa mistura lá, substrato ou humus de minhoca, vermicolita ou areia, 70% aqui de substrato ou humus de minhoca, 30% de vermicolita ou areia. Vermicolita é muito melhor porque ajuda a reter água, ficar mais úmido, tá? Pega isso aqui, mistura, põe dentro de um copinho, põe dentro de um copinho, põe duas sementes deitadinhas dessa forma que eu tô pondo aqui, ó, tá? Duas sementes e cobre com uma camada de um centímetro e meio de terra, tá? Um centímetro e meio, até parece que vocês vão medir, né? Mas põe um pouquinho de terra ali, em cima, não precisa ser pouquinho e não precisa ser muitão, tá? Esse aqui é aquele caso das sementes fotoblásticas negativas. Bom, beleza. Dez dias ou quinze dias depois, você vai ter um estilamento aqui, ó. Vamos tirar a semente. A semente brota da terra, como se fosse uma mãozinha, pronto, agora te pegar. E sai o nosso caule. O nosso caule através de um estilamento, tá? Vocês já sabem o que é isso porque vocês já assistiram o vídeo da alface. É um caule alongado procurando luz. Estilamento, tá? E aí o que que acontece? Depois de trinta dias, já adquirindo luz, já fazendo fotossíntese, você tem uma plantinha assim, bonitinha, tranquilona, tá? O ideal é que quando você tiver um torrão nessa planta, você consiga começar a ver raízes aqui. Você transplante pra um pet, pet de três litros, com a nossa mistura. Pode ser aqui areia mesmo, pra vocês não gastarem dinheiro com vermiculita, tá? E substrato. E aqui furado, bem furado embaixo, pra água escorrer. E aí vocês plantem essa plantinha aqui e esperem até que ela adquira um tamanho de cinquenta centímetros e a espessura de pelo menos um lápis, tá? Espessura de um lápis, cinquenta centímetros, vocês podem plantar pra um vaso. O vaso, gente, seria o ideal um vaso de pelo menos quarenta litros, de trinta a quarenta litros, tá? Igual a esse aqui. Não plantem em vaso menor, principalmente nos primeiros três anos de vida. Ela, teoricamente, não precisaria de tanto, mas plante já num vaso de trinta a quarenta litros, tá? Camada de drenagem no fundo. Pode usar argila expandida, pedra, pedrisco ou isopor. Aí você põe uma camada logo em cima de areia ou manta de drenagem. Tanto faz, depende do seu bolso, como sempre eu digo. E aí você vem com a sua mistura. Cinquenta por cento de terra vegetal, quarenta por cento de humus de minhoca, dez por cento de areia. Põe a mistura, planta a sua planta e aí você vai ter uma planta assim. Como eu disse pra vocês, o caqui, ele demora muito, gente. Essa aqui é uma planta enxertada, tá? Ela já tá aqui há uns seis meses, mais ou menos. Vai demorar ainda uns dois anos e meio pra eu ter caqui nessa planta, tá? Não é rápido. O caqui de longe é rápido. De longe é a cultura mais rápida que tem. É a cultura, uma das mais lentas que tem, pra dizer a verdade. Só com oito anos ele consegue começar, ele produz vigorosamente. Ele começa com três anos e produz só legal mesmo, forte mesmo, pra nervoso mesmo, em oito anos. Mas é uma árvore que pode aí continuar produzindo por uns quarenta se você cuidar bem dela, tá? Não morre fácil isso aqui não, gente. Aí, esse aqui meu, ele é enxertado. Eu sugiro que vocês não façam todo esse procedimento que eu mostrei pra vocês. Que vocês comprem já uma muda enxertada pra facilitar a vida de vocês. Mas, eu só tô dando as dicas, tá? O que que eu tenho que falar pra vocês, gente? No inverno, essa planta perde as folhas. As suas folhas são as chamadas folhas caducas. Elas são loucas? Não, elas não são loucas. Elas só caem normalmente no inverno. Várias plantas de clima subtropical, são assim, subtropical, temperado. Perdem as folhas no inverno e depois brotam na primavera, tá? Então, é normal você ter uma árvore de caqui assim, igual essa. Bem, só o talo mesmo, tá? Porque elas caem tudo e depois brota tudo de novo nesses brotos aqui, ó. Nessas brotações, nesses óleos, digamos assim. E é isso aí. Essa planta, ela produz de fevereiro a junho os seus frutos, tá? Então, agora a gente tá acabando a safra. Tanto que esses caquis aqui vão ser consumidos agora e depois não sei se eu vou conseguir comprar outros. E, basicamente, é isso. Vale muito a pena plantar caqui. Dá pra produzir em vaso. Se vocês tiverem aí que escolher, eu acho que a variedade Fuyu é a mais fácil de se cultivar no vaso, tá? Eu cultivaria... Isso aqui é uma muda nova, né? Eu cultivaria aí num vaso de 80 litros, mais ou menos. 80, 100 litros. E você mantém todas aquelas nossas dicas que a gente dá, tá? Bom, é isso aí. Quem gostou desse vídeo sobre o caqui, dá aquele like. Se puder, se inscreve no canal. Compartilha com os seus amigos. A gente tá aqui. Agora eu vou comer meu caquisinho. E vocês aproveitem pra fazer a mudinha de vocês aí em casa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau pra todos.